Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom! Hoje eu vim fazer um vídeo diferente aqui! Eu vim, na verdade, fazer um teste pro barco, porque eu não aguento mais a vida! Ai, que exagero, né? Quem pensa que vai pular uma ponte! Eu vim fazer um teste que é assim, sabe esse site de teste? Antigamente era na revista que a gente fazia, né? Eu já comprava a revista da Todati, da Capricho, da Criativa, já ia lá nos testes pra fazer. Só que hoje em dia a gente faz o teste na internet, né? Então eu achei um site que tá cheio de teste. E o que eu escolhi pra nós fazer aqui no canal é pra ver se eu tenho a alma de rico ou a alma de pobre. Que a minha carteira, vocês já sabem do que que é, né? É de pobre. A minha cara, vocês sabem também que é de pobre. O meu cabelo é de pobre. Olha, o meu redor, fubá, é de pobre. E eu tô com a esperança de ter um espírito de rico, porque às vezes a gente não sabe o futuro da gente que aguarda, né, fubá? Vai que um dia eu vou ter dinheiro pra comprar um carro? Vai que um dia eu vou ter dinheiro pra comprar uma casa? Não, isso aí é pensamento de pobre. Se a pessoa falou que a hora que ganha dinheiro vai comprar carro, vai comprar casa, é pobre. Ai, eu acho até o pensamento de pobre eu tenho, fubá. Tá curioso também pra saber se o meu espírito é de rico ou de pobre, fubá? O seu é de rico ou é de pobre? Eu tô achando que é de pobre. Parece que eu tô percebendo que é de pobre. Parece que eu tô sentindo a sua aura aqui. Sabe aquelas auras que tá devendo? Eu tô sentindo isso, porque a minha é assim também. Pobre como pobre se reconhece. Mas antes de ver, se inscreva, fubá. É só apertar o vermelhinho. Se você já apertou, é importante que você traga a gente aqui pro canal. Ajudar nós a crescer bastante. Se você já fez isso, aperta o joinha. Aperta o sininho também pro YouTube. Vou me avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos ver, fubá. Eu acho que eu tenho um espírito de rico. Quem sabe? Bom, vamos pra primeira pergunta aqui. Tá falando inicial Kiss. O Kiss deve ser o teste, né? O que você faria se descobrisse que ganhou na loteria? Ai, gente, eu sumia. Mas eu queria desaparecer. Queria chegar na porta da Disneylândia, bater lá e falar assim. Miga, quem do céu, eu tenho dinheiro. Tudo pobre pensa em sumir, não é verdade? Mas não é essa a resposta que vale. A gente tem alternativas aqui. Vamos ver qual que é a alternativa que o site dá. A primeira é... Compraria tudo aquilo que sempre teve vontade? Qualquer coisa que eu comprar, eu sempre tive vontade, fubá. Dividiria com aquele que eu amo? Ai, gente do céu. Eu acho que dava um pouco pra mãe. E olha lá ainda. Bom, não sei. Talvez eu dava um pouco de dinheiro pro meu amigo comer doce também. Se bem que eu ia comprar cerveja. Investiria em algo? Ai, eu ia investir na minha beleza. Eu ia comprar roupa, eu ia alisar meu cabelo. Ia mandar fazer plástica. Sair com o beijo assim da esteticista. A outra alternativa. Doaria pra alguma instituição? Ai, fubá do céu. E o medo de doar e me sobrar pra mim? Não, eu acho que eu doava. Não sei, vamos ver. Ai, qual que eu vou escolher, meu Deus? Ai, eu vou ser sincero, gente. Primeiro de tudo, eu ia comprar tudo que eu tinha vontade. Depois eu vim o que eu fazia. Não vou mentir. Vocês iam fazer isso também? Vou apertar aqui, então. A outra pergunta, olha lá. Escolha uma culinária. Japonesa, árabe, espanhola, mexicana, italiana e brasileira. Brasileira não, né, gente? Eu como comida brasileira todo dia. Almoço, diante e café da manhã brasileiro. Não aguento mais. Se eu fosse rico, gente do céu, eu acho que eu ia mandar pegar uma panela bem grande, misturar tudo quanto é país, assim, ó. Mandar fazer um pratado, ia comer. Ia ser um prato da ONU. Todos os países. Não, ai, gente. Árabe, eu já comi esfirra do Habib. Comida japonesa, eu já comi. Que tem um vídeo no canal, vocês podem olhar depois. Que eu fui no restaurante japonês. Pagaram pra mim, mas eu fui. Mexicana, gente, será que eu já... Ai, já comi comida mexicana também, gente do céu. Uma vez eu fui comer um negócio que chamava tamales. Na hora que eu fui ver a pamonha, comecei a dar risada. Porque era no aniversário, eu nunca tinha visto alguém servir pamonha no aniversário, comecei a dar risada. Vai morrer de vergonha. Italiano é macarrão, não é? Pizza, essas coisas, já comi. Ó, eu nunca comi comida espanhola. Então eu acho que eu ia na comida espanhola. A outra pergunta. Qual desses é o seu objetivo de vida? Vamos ver as alternativas aqui. Encontrar o amor da minha vida? Aí eu tenho medo de encontrar o amor da minha vida. Ele vai falar pra eu parar de ir no bar. Desde o jeito que tá, por enquanto. Espera aí. Trabalhar no emprego dos meus sonhos? Eu já tô no emprego dos meus sonhos aqui. Eu só não tô ganhando ainda. Mas é o emprego dos meus sonhos. Só falta cair o salário. É aqui no YouTube, trabalhando com seis. Por isso que eu falo seis? Assista o comercial, porque é pra ajudar eu. Já paga umas continhas aqui em casa. Viajar pelo mundo? Ai, eu acho que eu ia viajar. Eu tô sentindo que eu ia viajar. Fazer a diferença no mundo? Não sei se eu ia fazer a diferença nesse mundo, não. Ser famoso? Ter uma família? Eu já tenho minha família. Eu acho que eu ia viajar pelo mundo, cê do céu. Eu falei pra vocês, eu queria sumir. Montar no avião, falar pro piloto assim, vai. Depois nós vemos onde nós desces. Quer dizer, antes que acaba a gasolina, né? Então eu vou clicar aqui. Eu ia viajar pelo mundo. A outra pergunta. O que você costuma fazer quando recebe alguma quantia de dinheiro? Eu vou pro bar, cê do céu. Vocês sabem. Vocês que me acompanham lá no Instagram, vocês sabem que eu sumo pro bar. Eu entro lá e só Deus sabe a hora que eu saio. Ou eu ia fazer churrasco, não sei. Bom, vamos ver as alternativas. Guardo todo o dinheiro pra alguma necessidade. A minha necessidade é divertir. Gasto tudo. Bom, eu não sou de gastar tudo. Eu gosto de moer dinheiro, mas eu não moo tudo. Guardo uma parte e gasto outra. Ah, é essa, gente. Eu sempre faço assim. Pego meu salário. Eu guardo a primeira parte pra minha diversão. Pra mim comer as coisas. Depois eu pego o dinheiro das contas. E se sobrar, que quase não sobra. Daí eu guardo. Guardo na carteira e gasto na sexta-feira. Não, mentira. Se eu ganhasse bastante dinheiro, eu ia guardar assim, fumbá. Então eu vou clicar aqui. Guardo uma parte e gasto a outra. A próxima pergunta. Qual dessas seriam as primeiras coisas que você compraria se descobrir que ficou milionário? Ai, gente. Você acha que vai comprar uma casa? Uma casa de dois andares. Eu acho que todo mundo que é pobre pensa isso, né? Tem que ser uma casa de dois andares pra gente ficar rico. Eu queria uma bem de dois andares assim mesmo. Passar a cara na frente. Pra turma chamar aí. Eu falo. Oi, fulano. Tô aqui. Vamos ver. Qual que é as alternativas? Comprar um veículo, que é um carro, né? Uma bicicleta, que não podia ser, gente. Eu ia ser rico. Uma casa. Ó, eu acho que eu não vou na casa. Vamos ver qual que é as outras alternativas. Joias. Ai, imagina com os anel de pérola. Tem anel de pérola? Não, se eu fosse rico, eu mandava fazer. Com colares de pérola. Adão, aqui, pulseira. Com pulseiras de pérola. Colares de pérola. Ai, eu ia colocar pérola até dentro da lista. Uma passagem. Passagem pra onde, gente do céu? Ai, é passagem pra sumir, né? Verdade, eu ia comprar uma passagem. Se bem, gente, comprar uma passagem de ônibus pra sumir, isso chega a ser até pecado. Isso é um despalpério. Eu ia na primeira loja de carro que não tem na minha cidade, eu ia na outra. Primeiro eu ia pegar um táxi na minha cidade, ia na outra cidade, comprava um carro. Já alugava um motorista também. Falava pra ele, vão sumir. Até chegar no aeroporto pra pegar um avião. Ah, não, na verdade, eu ia no veículo, né? Pra poder sumir. Lembrando vocês que eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como que você faz pra se parecer rico. Né? Que você não precisa ter. O importante é você parecer. Você vai adorar. Dê uma olhada, né? Põe uma lipoideira. Deixa eu clicar aqui, então, no veículo. A outra pergunta. Quem é você numa festa? Mentira, o beldo é o Sidney. Eu sou um amigo do beldo. Vamos ver aqui, quem queima nas festas. Aquele que tá fazendo amizade com todos da festa. Ai, eu quando tô na festa, eu faço amizade com os outros. No outro dia eu não lembro do nome, mas eu faço amizade. A outra alternativa é aquele que tá dançando na pista. Eu faço amizade dançando na pista, ainda que eu não paro de perder tempo. Eu faço isso aí, sais, tá bem, fubá? Aquele que fica próximo das comidas e da bebida. Eu faço amizade com a turma dançando e perto da comida ainda. Que eu já fazia tudo uma passeão no aveio. Ai, gente, eu sou todos. A outra eu vou ver. Aquele que não foi. Não, esse não sou eu. Eu vou pra festa. A outra é aquele que tá num canto com seus amigos. Mais nunca nesse Brasil. Eu sou esses três de cima. Mas qual que eu sou, meu Deus? Eu não consigo saber certo. Eu acho que eu sou aquele que fica dançando, fubá. Eu só não fico comendo porque se eu comer eu não aguento beber. Mas daí eu tinha que perder a bebida. Não, nem que eu busque tudo da hora. Eu acho que eu sou aquele que fica dançando. Eu vou clicar aqui. Agora, escolha uma bebida. Olha, aqui a gente tem chá. A gente tem vinho. A gente tem cerveja. Chegou a água a boca dos seis. A gente tem refrigerante. A gente tem café. E a gente tem suco. Gente, a bebida depende da hora. Se eu acordar cedo, eu gosto de chá. Se eu acordar com dor de cabeça, eu gosto de café. Se eu tiver com muita sede, for dia de semana, eu gosto de refrigerante. Ai, suco eu também gosto. O vinho eu não bebo muito porque o vinho destempera toda a minha barriga. E eu fico beudo no outro dia e eu acordo podre. Cagando que nem pato. Tem uma dor de cabeça que não é minha. E a cerveja eu gosto no final de semana, Fubá. Hum, eu não sei qual que eu escolho. Eu acho que eu vou na cerveja. Então, assim, só pra não dizer. Não que eu seja beber bastante, mas eu vou na cerveja. Só pra nós ver. Ai, mas saiu o resultado, Fubá. Tá saindo o resultado. Vamos ver agora. Ai, meu Deus. Vocês não vão acreditar. Olha o que que tá escrito aqui, ó. Morre até ficar vermelho de feliz. Não sou eu. É o teste. Olha só o brilho. Vou ler pra vocês. 100% espírito de rico. Eu sabia. Eu sabia, gente. É a hora que eu espirro. Que sai um pedaço do meu espírito. É um espirro de rico. Você é uma pessoa dona de uma personalidade extremamente forte. Que possui enorme ambição dentro de si. Gente, ambição não é coisa ruim? Que nunca se permite contentar com tão pouco em sua vida. Não é que eu permito. É que se não tem bastante, a gente tem que dar risada com o que tem, na verdade. Mas tá escrito aqui. É o negócio do meu espírito. Não é eu. É o meu espírito. Minha aura. Se você ainda não é rico. Ai, escuta a notícia. Um dia será graças a essa sua força de vontade, fubá. Deus abençoe. Ai, meu Deus. Eu já tô me sentindo até melhor. Parece que até caiu dinheiro na minha conta. Daí eu lembro que ali na minha mesa tá cheio de conta pra pagar. Mas não tem problema, fubá. Ó, e vocês viram, né? O importante é a gente não desanimar. Vocês viram que eu tenho espírito de rico. Eu posso ter a carteira do pobre. Eu posso ter a nuca preta do pobre. A marca da Havaiana no pé. De pobre. Mas eu espírito é de rico. E aqui tá falando que se eu tiver força de vontade, eu vou ser rico um dia. E se eu for rico, fubá, eu vou viajar e vou levar seis juntos. Vocês vão ver aonde que eu vou. Nem eu sei. Eu acho que o primeiro lugar que eu vou é no Nordeste. E depois eu vou sair pro mundo afora, que nem cigano. Ai, fubá do céu, adorei esse teste aqui. Já me senti até melhor, até mais leve, até mais rico. Tô até escutando o barulho da riqueza. Ai, que delícia. Você gostou desse tipo de vídeo, fubá? Você gostou do vídeo do teste? Vocês querem que eu faça mais teste aqui pra vocês saberem mais sobre a minha personalidade? Ou vocês já conheceram o meu espírito? Se aparecer um espírito na sua casa aí, e ele for de pobre, ele não é meu. Eu adorei fazer o teste. Se vocês quiserem, vocês falem aqui que eu faço mais. Eu trago mais testes semana que vem pra vocês. Vou achar um teste bem bom pra nós fazer. E façam vocês na casa também, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Aliás, aqui embaixo tá cheio de vídeo pra vocês escolherem, fubá. Vai na playlist, faça uma maratona, faça pular pra cima. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois, que eu acho que você vai gostar um dos dois. E sorria bastante, fubá. Sorria, sorria, que não tem coisa melhor no mundo que a gente sorrir. Nem que tenha problema. Dá um jeitinho, sorria, nem que seja um pouquinho, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. E tchau, até o próximo vídeo.